Música Muito bom dia 10h55 em Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você que nos assiste em toda a capital, bom dia Luiz Rodrigues Bom dia Bruno Fonseca, quero aproveitar aqui que eu esqueci ontem de mandar um bom dia pro meu povo de Tefé Muito bom dia Tefé, todo mundo tá ligado, a audiência é muito grande para o meu povo de Tefé te olhando, dá um beijinho, coração explode igual a da Márcia, tu sabe? Pode, pode ser, vai, naquela Cadê o Geseão? Cadê o Geseão? Vai, 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 mais um, mais um, vai Um beijo, posso pintar a Márcia? Vem cá, coração explode aqui, vem cá Beijo, coração explode Cadê a bomba? De novo, aí Mais uma, mais uma Beijo, coração explode Explode Olha só, a Márcia volta amanhã, hein? Márcia volta amanhã Enquanto isso, a gente tá aqui, são 10h56min, um grande beijo Um grande abraço pra todo mundo da região metropolitana, da zona leste de Manaus que nos assiste Que nos dá esse privilégio da audiência Somos aqui a equipe que leva o compromisso da informação até a sua casa, viu? Olha só, são 10h56min, vamos aos destaques do programa da comunidade Menina de 12 anos, denuncia o próprio tio por estupro na zona oeste de Manaus Segundo ela, o homem esfregava o órgão genital dele nas partes íntimas dela Olha só, o homem é morto com um tiro na testa no mutirão, zona norte de Manaus O autor do disparo é um conhecido aí como Oséias É, a gente tá vendo imagens aí, ó, dele sendo preso Aliás, nós vamos trazer aí, ó, esse destaque, ó Quatro homens foram presos, são presos por desviarem peças da linha de produção de uma fábrica de dispensas e aparelhos de barbear Causando prejuízo financeiro à empresa que fica localizada no Distrito Industrial de Manaus Mas olha só essa história também, Bruno Fosseca Um túnel foi encontrado dentro de uma das celas do centro de detenção provisória masculino Ele estava aí por baixo de um vaso sanitário A estimativa era que 150 detentos do pavilhão iriam tentar escapar Olha que bizarro essa história, meu Deus É, sendo que ainda temos 13 ainda que faltam ser recapturados pela polícia desde a última vez que fugiram, né? Hoje tem coisa boa também, tem o quadro menu saudável com a nossa Ed do Sabor Natural E na receita de hoje nós vamos fazer um delicioso creme de macaxeira com jambu E hoje quem está na direção é ela, a nossa Bacurau, querida, Nilza Vieira Que está aqui com a gente hoje nos dirigindo e tem também, sabe o quê? Tem o quadro Na Minha Casa Agora Na Minha Casa Agora com o nosso amigo Emerson Santos Direto de Petrópolis Isso mesmo Então chega mais, são 10 horas e 58 minutos O Agora já começou Olha só E na tarde de ontem um túnel foi encontrado em uma das celas do CDPM No quilômetro 8 da BR-174 A cela é ocupada por 15 detentos de alta periculosidade A repórter May Chapiama traz todos os detalhes Vem com a gente, May Vamos ver aqui pra May Vamos lá, May Pois é, esse túnel estava sendo cavado debaixo do vaso sanitário Que era usado pelos detentos da cela 6 do pavilhão 5 Do centro de detenção provisória masculino que fica na BR-174 Nessa cela era ocupada por 15 internos de alta periculosidade Entre eles o Alan Sérgio, conhecido como Índio Que é líder de uma facção criminosa que atua aqui no estado Segundo a CEAP, essa escavação teve início meses antes da transferência de 10 detentos do CDPM1 Para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte Eles teriam orquestrado esse plano de fuga Segundo o Departamento de Inteligência Penitenciária Cerca de 150 presos usariam esse buraco para fugir A CEAP também não soube informar a profundidade desse buraco Devido à quantidade de barro que tinha no local Mas o túnel foi isolado E todos esses 15 detentos que ficam nessa cela 6 Devem responder por dano ao patrimônio público Eu volto com você ao estúdio Essa foi a Meia Chapiama que trouxe as informações pra gente Lembrando né Luiz, que no dia 12 de maio desse ano Pelo menos 35 detentos do CDPM2 Fugiram por meio de um túnel 21 presos continuam foragidos Um morreu e 11 já foram recapturados Ou seja, já queriam aprontar na cidade de novo Mas graças a Deus a polícia conseguiu intervir aí E esses caras vão ficar mais tempo atrás das grades O que resta agora é fazer com que esse tipo de investigação Dentro dos presídios, esse tipo de pessoal Chegado, os policiais irem até as celas Pra perceberem se há túneis ou não Seja feito semanalmente ou mensalmente Pra que nós não tenhamos outros fugitivos como esse Que aconteceu no início do ano E detalhe, esses que estavam ali nessa cela São detentos de alta periculosidade Líderes de facção criminosa É muito sério esse caso, viu 150, você já pensou Você que tá em casa nesse momento Acordar com uma notícia Sabendo que 150 detentos fugiram É de acabar Ainda bem que chegaram a tempo E conseguiram aí localizar esse túnel Que tava aí embaixo, escondido ali Debaixo de um vaso sanitário E a gente sabe que esse tipo de preso Esse detento, esse tipo de detento aí Como você falou, de alta periculosidade É um cara que não vai mudar de vida É um cara que quando sair Vai continuar cometendo crimes Entendeu? Vai continuar cometendo crimes Ele não vai sair com a vida mudada Com a vida transformada Não sai Que um cara desse, ele sai Ele vai continuar na vida do crime Provavelmente essa fuga seria amanhã no feriado, né 15 de novembro Com certeza eles estavam arquitetando aí Pra saírem, tocarem terror na cidade Como é que funciona essa fiscalização aí? Como é que esses agentes penitenciários Fazem tudo, todo esse levantamento Pra descobrir aí, né E é muito caso Profundo, né? Profundo, né? Tanto que a polícia ainda não conseguiu Nem ver a profundidade Né, desse túnel Por conta da quantidade de barros Ali no local Ainda bem que a SEAP já tá fazendo ali, né Toda a estruturação Pra tapar Esse grande túnel Ainda não souberam informar pra gente De qual foi a profundidade Mas já tava aí, né Pronto pra todo mundo sair ali E tacar o terror na cidade São dez São onze horas e dois minutos Onze e dois Olha só, a gente vai pra mais destaque de polícia Porque uma menina de doze anos Denunciou o próprio tio Toca essa sirene aí Ei, Gesiel Denunciou o próprio tio Por estupro Lá na zona oeste de Manaus Segundo ela O homem esfregava o órgão genital dele Nas partes íntimas da garota Os abusos aconteciam, ó Há pelo menos um mês Quem vai trazer os detalhes pra gente É o Valdir Adriano Que foi lá conferir pra gente essa história, Luiz Vamos ver Valdir Pois é, infelizmente Esse caso de estupro Foi registrado no início da noite Desta terça-feira Aqui na Delegacia Especializada De Proteção a Criança e Adolescente Que fica na zona centro-oeste de Manaus Segundo relatos de policiais militares Da oitava Companhia Interativa Comunitária A própria vítima Uma menina de doze anos de idade Entrou em contato com os professores Da escola que ela estudava Aqui na zona oeste de Manaus Para denunciar o tio De quarenta e três anos Segundo ela Os abusos aconteciam Há pelo menos um mês Já fazia mais ou menos um mês Que o tio dela Irmão do pai Tinha tentado várias vezes A conjunção carnal mesmo Aconteceu o abuso De forma física Mas graças a Deus Não aconteceu o pior Que foi a conjunção carnal A nossa posição Como policial militar Era dar apoio Para essa criança E para os pais dela Até a Delegacia Especializada De Apoio e Proteção A Criança e Adolescente Para que ela relatasse o fato O tio chegou a ser levado detido Até aqui a sede da especializada Onde depois A sua versão sobre esse crime O fato é Que ele foi liberado logo em seguida Porque o crime não estava dentro do flagrante E ele vai responder pelo crime Em liberdade Eu volto com vocês aí no estúdio É isso que a gente fica Angustiado Com uma situação dessa A menina tinha 12 anos Foi a professora Que percebeu tudo Deu coragem para a menina Para a menina Denunciar Um vagabundo desse Agora Sabe o que eu fico mais Triste com toda a história Luiz É porque foi liberado Vai que esse cara Faça alguma coisa com essa menina Vai responder em liberdade É isso que a gente fica indignado Sabe Olha aqui para mim Você que está em casa Ali É ali naquela Olha aqui para mim Você que está em casa Tente se aproximar mais Do seu filho Tente se aproximar mais Do seu parente Do seu familiar Porque esse tipo de coisa Não acontece só em família pobre Não acontece só em um tipo de família Acontece em todas as famílias Olha só o caso Um tio Estava abusando Da sobrinha Abusando da própria sobrinha 12 anos de idade Segundo informações aí Descobriram através Da escola A professora percebeu aí Que o comportamento dela Estava mudando Que o rendimento dela Tinha caído E aí foram tentar Ela se aproximou Uma professora se aproximou Se aproximou E ela acabou falando Para a própria professora Então a gente dá um alerta Aqui para você Para que você possa Se aproximar dos seus filhos Independentemente Se ele queira ou não Se aproxime Tente saber Qual o tipo de pessoa Que ele anda Qual o ciclo de amizade Tente perceber O que ele gosta de fazer Porque olha só Não foi alguém de fora de casa Foi um tio Nós temos um caso Acho que alguns meses atrás Em que a tia levava a criança Até um empresário Para ele cometer O abuso Esse empresário aí Foi Respondeu com liberdade ainda Só que por conta Da indignação da família De populares E até mesmo Da própria polícia Ele foi levado Para a prisão Novamente E eu espero que aconteça Com esse tio aí também Porque esse cara Esse cara aí Ele não está muito interessado Em mudança de comportamento não Se ele tiver oportunidade Ele vai continuar fazendo Praticando esse tipo de crime Porque um cara como esse Não tem que estar nas ruas não Porque isso não é só um bandido não Ele é um doente também Então o que eu quero alertar Para você que está em casa Você mãe Você pai Você tio Você avô Perceba o comportamento Do seu neto Do seu filho Da criança que está em casa Tente estar sempre acompanhando Tente acompanhar A rotina Que bom que a professora Conseguiu perceber E se ela não percebe Ia ser mais outro mês Talvez outros anos Porque esse tipo de crime Olha só o que acontece com o cara Ele vai ser liberado Foi algo temporário A punição dele Mas na criança É algo que vai ficar Marcado eternamente Vai trazer transtornos psicológicos Para ela Não vai conseguir mais confiar Em nenhuma pessoa Por conta dessa situação Então é isso que eu alerto Você em casa Não é mesmo Bruno? É isso mesmo Até porque a gente sabe Que esses casos São bem comuns aqui na capital Recentemente A gente fechando o jornal em tempo Né Nilce? A gente estava Foi até A delegacia ali Do menor Onde o próprio pai Aliciava a filha Quando ela ainda tinha Seis anos de idade E a mãe não acreditava Na filha Minha gente Ou seja A pessoa não vai responder Preso Porque simplesmente Não foi pega em flagrante Que situação A gente está vivendo Que tristeza É a nossa lei Até quando É essa pergunta A gente agora Muda de assunto Continua com o caso De polícia Porque a polícia Conseguiu prender Uma organização Criminosa Especializada Em roubos E furtos De veículos Sete pessoas Trocaram tiros Com a polícia Aqui do meu lado O delegado Cícero Túlio Que vai explicar Mais ou menos Como é que foi Essa ação Que terminou Na prisão Desses criminosos Quando tomamos conhecimento Da suposta prática De um furto Praticado pelo Nathanaelton As equipes Constataram Que o Nathanaelton Era integrante De uma organização Criminosa Que já era alvo De investigação Da nossa especializada Intensificamos As investigações Em relação a esse caso O Nathanaelton Colaborou Com a atuação policial Informando Onde poderiam Ser encontrados Outros veículos E maquinários Que eram utilizados Na remarcação Dos chassis de vidros E chassis do motor Desses veículos Tomamos conhecimento Através de mensagens Trocadas Pelos telefones Dos suspeitos De que dois indivíduos Iriam realizar O roubo De uma motocicleta Na região da Max Teixeira As equipes Então intensificaram Buscas naquela região E conseguimos Lograr êxito Em localizar Esses dois indivíduos Que já haviam Roubado uma motocicleta Que já haviam também Praticado assaltos A dois postos De combustível No terceiro posto De combustível A equipe Realizou a abordagem Houve um confronto E um dos suspeitos Veio a óbito Em razão Da legítima defesa Praticada pelos policiais E o outro Encontra-se alvejado E hospitalizado No hospital 28 de agosto Sob os cuidados médicos E a disposição da justiça Agora delegado Nós podemos ver aqui Que tem mais ou menos 840 reais Aqui Mas tem alguns instrumentos Aqui que Talvez o pessoal de casa Não saiba Para que servem Esses instrumentos aqui Eles são comumente Utilizados para a prática De remarcação Dos chassis Das motocicletas E dos motores De automóveis Esse maquinário Ele já é utilizado Para que haja Remarcação Dos vidros E para tanto Eles utilizam Aqueles papéis ali Que tem Os chassis Já numerados E um ácido Para que possa haver A remarcação Desses vidros Aqui uma tinta preta Para que haja A pintura Após a remarcação Dos chassis Das motocicletas Placas clonadas Que poderiam ser Utilizadas Aprós A apresentação De veículos Eventualmente Roubados Ou furtados Documentos aqui Que vamos encaminhar Para a perícia Para que se possa Haver uma análise Pericial E se constatar Se são documentos Falsos Ou se são objetos De veículos Roubados também Nessa ação policial Conseguimos aí Recuperar cerca De nove motocicletas E uma picape L200 Que também tem Uma restrição de roubo E havia sido Adulterada E agora o que acontece Com cada um Desses criminosos Agora todos eles Estão sendo flagranteados Em razão da associação criminosa Furto qualificado E receptação qualificada Serão encaminhados A audiência de custódia Para que possam responder Para os delitos cometidos Em relação ao sujeito Que encontra-se alvejado E hospitalizado No hospital 28 de agosto Ele está sendo flagranteado Em razão da tentativa De homicídio Em desfavor De um dos nossos policiais E também em relação A um roubo majorado Pelo fato de haver Praticado assaltos Tanto ao proprietário Da motocicleta Quanto em relação A os postos de combustíveis Que eles cometeram Esse assalto Obrigado então O delegado Cicero Túlio Então é isso O secretário de segurança pública Também esteve aqui Na apresentação Dos criminosos Que você está vendo A imagem deles agora E disse que as ações Vão se intensificar sim E que há muito mais Para ser apreendido A muitas outras quadrilhas Ou organizações criminosas Agindo em Manaus E que eles vão atrás Para colocar atrás das grades Voltamos com você Bruno Obrigado Luiz Olha só A gente vê aí Eu queria que o nosso amigo Cristiano Loureiro Colocasse a imagem Dessa quadrilha na tela Por favor Bota aí Cris Para a gente ver Olha só Duas mulheres Quatro homens Um foi morto Um foi morto Um foi morto E o outro está ainda Foi alvejado ali Porque teve confronto Com a polícia Está no 28 de agosto Agora se você De repente Reconhecer Um desses salafrários Uma dessas pessoas Pode procurar A Défv A Défv A Défv Lá em Flores E leve a sua denúncia Parabéns A polícia Que conseguiu Desarticular Essa quadrilha Parabéns Aí ao Cícero Túlio Que é um delegado Muito compromissado Com o povo E toda a equipe Do 12º Que participou aí Dessa grande operação Para colocar Para colocar Atrás das grades A equipe da Défv Vale ressaltar E a gente vê aqui Que é muita coisa Gente Olha só Olha só aqui Todos os dias A gente tem notícia Tem notícia De assaltos e impostos Ah e uma Notícia muito importante Para você de casa Sabe aonde que eles guardavam As motos roubadas? Lá no estacionamento Do Delfina Aziz Lá no Santo Itelvina Isso de acordo Com a polícia Roubavam as motos Roubavam os carros Estacionavam lá Está aí ó Desarticulada Atrás das grades Acabou para vocês E se você de caso Reconhecer Algum desses bandidos Pode ir lá na sede Da Défv E denuncie Para colocar muito mais tempo Esse povo aí Atrás das grades Vamos mudar de assunto Sabe por que? São 11 e 13 E o nosso pequeno Príncipe da comunidade Cadê ele? Hoje é dia de Na minha casa Agora Ixi olha só Está aqui ó Emerson Santos Direto de Petrópolis Bom dia Oi Bruno Oi Luiz Tudo bem? O quadro na minha casa agora E é o seguinte Eu estou com os curumins Qual o teu nome? E o teu? Isaías E o seu? Cassie Olha são os curumins Sabe onde eu estou? Mostra aí Tony Blair Eu estou aqui No bairro de Petrópolis Na rua Nova Olinda E também na rua José Arthur No coração do bairro do Petrópolis Porque hoje Vem para cá curumins Eles não desgrudam Hoje tem o quadro Na minha casa Agora Com muitos prêmios É claro Da nossa TV Em tempo E eu quero agradecer A sua audiência Ô caminhão E aí caminhão Agradecer a sua audiência E a sua participação Porque hoje tem Hoje tem alegria Hoje tem diversão Hoje tem muitos prêmios Hoje é quarta É a quarta da alegria Quarta do Na Minha Casa Agora Então fique aí Que daqui a pouquinho Eu estou entrando Em uma dessas casas aqui Entregando É claro As delícias Sabia? Qual o teu nome? Andresa E atenção Vocês que moram aqui na rua Eu estou na área Eu cheguei Viu? E os curumins estão vindo Estão vindo os curumins Agora Nós vamos para o intervalo comercial Mas daqui a pouco A gente volta Não é curumins? Dá tchau aí curumins É isso Daqui a pouco a gente volta Até a próxima Tchau E aí